Vamos nessa, a partir de agora, estamos aqui, ao vivo, ótimo tempo, agradável pra ver um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, juntos pra todas as informações e emoções do jogo. O jogo é Atlético. E Sands, eu realmente... Recebeu uma bola enfiada, tem condição. Bateu, olha o gol. GOOOOOOOL pra abrir o placar do jogo, logo no comecinho. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E que finalização, Villani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Bola retomada por ali. Olha que bola enfiada. Bateu, olha o gol. Pra fora. Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. E hoje tem gente completando 50 jogos pelo clube. Bela marca. Pra mandar pro gol. GOOOOOOOL! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro Hatchwick. Será? Olha a descida do Atlético. Bola perdida pelo Atlético. Olha só o gol. Levou o perigo, como o Caio diz. Faltou o capricho. Faltou, mas tá confiante. Já fez dois. Tá querendo o hat-trick. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Bola por cima. Boa visão. Manda na área. Segunda trave. Alex Telles. Joga sério e afasta. Abre na lateral. Dá pra alçar a bola na área. Não quis saber. Isolou. Oscar. Abarcação cochila. Ele avança. Oscar. 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 Chocolate. Que aula de futebol ofensivo pra frente. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Rouba legal. Só a bola. Leu bem da jogada. Intercepta a bola. Tá em posição pra cruzar. Escanteio. Vem perigo na área. Bate. Manda pra área. Dominou. Dá pra bater. Tá marcado. Bola cruzada. Tem gente. Pressionou bem e cortou. A intenção era boa. Mas ela passa longe. Do gol é tiro de meta. Linda enfiada de bola. A jogada tinha potencial. Não foram bem. Não deu em nada. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Enfiou. Bola rápida. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Para seguir com fome. Aumentando a vantagem. Eles vão atropelando. Goal for the visitors. Número 23. O gol. Oscar. Dividida na bola. Toque pela lateral. Cruzamento pra trás Vem descendo em direção ao gol Pega firme o goleiro e não larga Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Pega na zaga Pra fora Pegou de primeira de voleio sem direção Essa acabou saindo muito longe Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil Corredor livre na lateral Atenção, cruzamento na boca do gol O terceiro, dele de novo Dá música do Fantástico pra ele Olha aí o replay do lance O gol começa com um belo cruzamento pra área E a marcação falhou feio no lance Ele dominou livre, sozinho E aí ficou fácil Primeira etapa já virou o passeio Uma reação improvável Não erra nada Bem no jogo ele acerta mais um passe Pra mandar pro gol Defendeu sensacional o goleiro, Caio Leu muito bem a jogada Leu muito bem a jogada e fechou o gol Cobrou na área E é gol Ninguém tá satisfeito de barriga cheia Eles seguem jogando Olha aí o replay Escanteio cobrado pra área E o cabeceio foi muito bem executado Uma testada firme pro gol Toca bem acertando tudo hoje Toma bola no campo de defesa Dá pra alçar a bola na área Corta a defesa Boa leitura do lance Alex Teixeira Bola cruzada Quem é que chega? A chance Defesa espetacular Oscar Defesa segue preocupada Tem perigo Passou mal A defesa retoma Pro gol Defendeu Atenção tá em gol Opa, opa, opa O gol não vale Subiu a bandeira Vilani, mas ninguém tá satisfeito Com essa decisão do árbitro Agora também tem que esquecer Bola pra frente O quarto árbitro ergue a placa Mais dois minutos de bola rolando Arriscou o lançamento por cima Vem a batida direta Chega a marcação numa boa O árbitro encerra o primeiro tempo Indecoro Recebeu a bola O juiz apita e então vamos pra segunda etapa E vamos ver quem toma a iniciativa Defesaça cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro pra fechar o gol A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleirão Alex Teles bola direto na área Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Chega bem na área e corta Segue com a bola no ataque Cruzamento bloqueado Parou na marcação O técnico resolve mexer do time Dá pra levantar na área O cruzamento não passa pela zaga Bola cruzada Segunda trave Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Chega bem Faz o corte à defesa Bola cruzada Tem gente Ele pegou mal na bola Jogou de zagueiro Só recuou pro goleiro Caio Foi displicente Vilani Dali não tinha como perder Tava de cara pro gol Dá ponta Corta pra dentro Não passa na defesa Gol 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 de quem não tira o pé Segue acelerando O placar fica mais elástico No rip Play Play dá pra ver bem como ele soube Encontrar o espaço pra fazer o gol Foi muito bem no lance Não tinha como pegar essa bola dali Desarme limpo A bola bate nele Sai Arremesso Toca Abre na lateral Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Tem espaço Pode vir o contra-ataque Chegou pro gol O árbitro apita Impedimento Substituição Jogo parado O time vai girando a bola De pé em pé Tentando um espaço na marcação Alisson fecha o gol O passe não chega A bola fica com a marcação Avança com a bola dominada Chegou pra fazer Na hora certa No tempo certo Ele desarma e fica com ela Tem perigo ainda Tá sem marcação Na área Manda direto pra fora Pra livre Da defesa Caio E foi um lance Bonito Vilani Arriscou de vôlei E pegou bem Pena que ela acabou saindo Pra mandar pro gol Gol Tá aí o replay E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância Partida perto do fim Partida perto do fim Placar só aumenta Final de jogo Tudo decidido Sem margem pra erro Sem margem pra surpresa Favoritismo confirmado Caio Estão jogando sério Tão jogando sério Respeitando o adversário E buscando o gol Partida fantástica deles hoje Afasta pra longe Vai descendo pro ataque Carimba a zaga Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver O contra-ataque avança Alex Teixeira Gol De vôleio Sensacional Chicotada na cara dela Gol For the visitors Númer 12 Alex Teixeira Desviou Saiu É só arremesso Pode cruzar dali Manda pra longe Do gol Tentou o vôleio Espirrou o taco dele Caio O movimento foi bonito O chute Nem tanto assim né Boa leitura do lance Corta bem o passe O Atlético conduz a bola pro ataque O árbitro deixa o jogo seguir Ele viu a falta Mas deu a vantagem Partida bloqueada Tem calma Espera pelo espaço Vai bem e faz a defesa Vai bem e faz a defesa Escanteio batido Defendeu o goleiro A cabeçada meio fraca Fácil pra ele A ideia era tirar do goleiro Mas ele não conseguiu Enfiou Bola rápida Passe perfeito Olha o perigo Valoriza Espera a jogada De novo O terceiro no jogo Cadê a marcação O goleiro ficou completamente batido no lance Aí foi só entrar com bola e tudo Pra dentro do gol Não precisou nem chutar Jogo de um time só A vantagem só aumenta Número 23 Oscar Deixaram o corredor pra ele na lateral Segue com a bola no ataque Na área Quem é que chega Lá vai a bola Viajou Saiu Tiro de meta Dá posse de bola de graça Recebe Lucas Chega bem Só na bola Sobe a placa Três minutos mais Pode levantar da área Passe Vai pra fora Na tentativa do cabeceio Caio E acabou saindo por detalhe Vilani Belo cabeceio Caio Obviamente Nessa aí Fim de jogo Pra voltar pra casa Com a vitória na mala Pra mandar pro gol Pra mandar pro gol E aí Passei